Me chamo Luiz Antônio Stobbe e estou subcomandante da Guarda Municipal de Chapecó há dois anos. Sou operador sinotécnico desde o ano de 2021, onde inserimos o canil da Guarda Municipal em Chapecó. Da parceria com a UNO Chapecó, surgiu a pós-graduação em sinotecnia policial, tendo professores com um corpo docente com mais de 12 anos de experiência. O conteúdo foi construído juntamente com esses professores, trazendo inclusive conteúdos inéditos para uma sinotecnia policial. Exemplo é o protocolo de embarque e desembarque em aeronaves. Também teremos outras disciplinas inéditas, como cães que atuam no sistema prisional, o uso do cão, por exemplo, na odorologia forense. Ainda teremos como complemento de grade a parte legal do uso do cão dentro da sinotecnia policial, a busca por pessoas, busca e captura, busca e resgate, busca por restos mortais. A nossa pós-graduação contempla também a busca por explosivos, seleção genética e a figuração. Nos dias de hoje, é o que a gente tem passado, sofrido com ataques, desmoronamento, deslamento de terra. Então, tudo isso agrega conhecimento nessa pós-graduação, que é pioneira no Brasil. Esse curso é ofertado a todos os servidores da segurança pública. Você, amigo cachorreiro, está convidado, convocado a fazer parte do time de vencedores que farão a primeira edição do curso de sinotecnia policial aqui em Chapecó.